Tem alguma bandeira aqui, deixa eu ver Cadê, cadê, cadê? Tá, a corneta da infantaria é boa Coloca para uma ordem de escudo Aí aqui a gente vai ocupar Sai de perto, Kislev para... Kislev, óbvio Kislev Kislev Receba Kislev Kislev Tá aqui que falou aqui do Forte, coisa para construir Ih, cara, não é que tem mesmo? Restaurante Essa região contém o Restaurante Raffling Olha lá Isso aqui é novo, hein? Não tinha nas outras cidades que a gente... Deu para o Império, eu acho Deixa eu ver qual cidade mais que eu dei para o Império Aqui embaixo, mas aqui não tinha Aqui não deu nada Mas lá em cima deu um restaurante, velho Vamos ver aqui Fazer um restaurante de vergonha da pofissão aqui Aqui Legal que não aumenta o nível de detecção Porque senão o Império destruiu os restaurantes Não faz sentido, né? Ah não, tem aqui, ó Menu especial Nossa Carne de Troll Meu bom senhor Esse não é esse tipo de estabelecimento Ai, velho Comidas exóticas Nem mesmo pergunte A gente ganha dinheiro do povoado É como se a gente estivesse se cobrando pelo restaurante, né? Eu acho justo Esse aqui tem a taxa de pesquisa Pode ser esse aqui mesmo, olha aí O que mais tem aqui? A gente pode colocar uma lista de vinhos bretonianos Olha aí Café da Arábia Olha aí, mano Defense Terreno já obtido com renda do povoado Tira um pouco de ordem pública Reserva de mesas Pera, uma mesa sempre fica reservada para os viajantes raflings Ahn... Ahn... Esse aqui não acho muito bom não, velho Essa é... A reposição é muito boa Só que tirar novamente de campanha É complicado Background Security Conselho de segurança Possibilidade de ataques relâmpago Quando houver presença de reforços Chante de sucesso da ação em geral Mais 10% Desbloqueio e envio de vanguarda Para exércitos locais Ok Manutenção menos 15% Para todas as unidades mili Dos raflings Exércitos locais Então eu gostei bastante desse Vamos colocar aqui os negócios de vinho Show de bola, eu gostei Esse aqui tira a manutenção Não sei se ajuda muito Só para exércitos locais Então a gente vai ter que ficar passando aqui Pode ser, vai E ele não aparece como... Como província minha aqui, né? Mas nas cidades que eu entregar para o Império Não tem isso não, velho Aquela ali foi a primeira A menos que tenha uma atualização aí Essa semana que veio isso, né? E a partir de agora que você entregar De cidade para o Império Vem isso junto Eu ganhei esse regimento enomado aqui da Arábia Mas show de bola, velho Mais uma mecânica exclusiva aí dos raflings, né? Tá aqui... Na real, peraí Cancela aquela consola aí Que eu vou ter que continuar recrutando aqui Cancela essa Qual que foi cara pra caramba aqui, velho? Cara que é 5.000 Zinho Bretoniano Me... Tá aqui, a gente vai pegar mais duas águias Pode melhorar essa cidade aqui para o level 4 também Depois que eu pegar essas duas águias Eu já vou vir para cima desse Surtaeca aqui, velho Com esse deserto aqui Aí depois eu vou subir lá, pegar o... Os dragões que eu falei, né? E a gente volta para cá Fora isso, acho que eu já mexi todo mundo É hora Só checar de novo aqui, né? Porque vai que eu esqueci alguém Sim, meu Lorde Veja um cometa Beleza, algum sinal do caos aqui na direita Sim, estão vindo Estão vindo full motivada com as marcas dos deuses do caos aí Então o negócio vai ser louco Estão vindo Estão vindo full de exército Exércitos interessantes ali em Nagarond, 3 stacks em Nagarond, mas o Malekith também tem exército no vórtice e ele está com a espada de Kayne, então a briga estava pau a pau lá, um invadindo o outro, só que a vantagem é dar com a espada de Kayne. Aja Skaven, amiguinho. Apenas isso, Aja Skavens. Muito rato aqui. E ainda tem o Noctilus enchendo o saco também no vórtice lá. Espero que eu não tenha que ir para o vórtice também resolver as coisas, pelo amor. E Baltazar, já considerou ir batendo o caos já, fazer alguma coisa de útil da sua vida? Ah, o Noctilus e os Elphys só ficam nesse saque aqui, saque ali, mas não dá em nada mesmo não. Parece que o cara fica jogando vôlei, só ficar saqueando. Coordenação de guerra aos perdidos, nem sei de quem. Aí vem eles. Full duraços com todos os seus 12 exércitos em cima da gente aqui, velho. Ah, não, agora eles dividiram. Vem um pouco pra cá e tá descendo aqui. Momento piada, né, velho? Tem que ter pra dar uma descontraída no meio do caos que está acontecendo aqui. Obviamente que os anões iam perder aqui, né? Tem 20 esquemes escravos de reforço, mas aqui nem tem guarnição. Mas eu não vou ajudar não, porque as províncias são muito ruins de andar. Pelo amor, você vira aí, vê se tem caminho subterrâneo, vai defender suas cidades. Stirland cagou pra minha... Ah, não, acho que bateram no Vargen, então. Vargen que eu tinha mandado atacar. Tem que trazer a Tileia pra cá, a Tileia tá com bastante stack, velho. Seria uma ajuda muito bem-vinda. Boa! A Norge não está toda fudida, velho. Acabou de perder a capital também. A sentinela de bronze falou. Seja lá o que for, eu não quero corrupção do caos. Qual que foi o ingrediente que eu liberei? Deve ser esse aqui. Ou esse. Putz, ataque corporal. Como eu lutar contra a vampira? Isso aí teria sido útil no começo da campanha. Tá, Clibfoot, você é o primeiro, como sempre. Como sempre. Aqui tem estrado, que é ótimo. Tira esse daqui. Coloca a armadura, de novo. Nós vamos quase ver um full stack já, velho. Você tem que atacar esse alpe da cinza aqui, gente. Tileia, você tá em guerra com quem dos meus inimigos? Eu preciso trazer você pra cá. Você tá em guerra com o caos? Ok, então eu já sei em quem mandar. Vou mandar você para... Você tem que ganhar com o Cabal? Não. Então, vem aqui. Você tem que ganhar com os Skate aqui, né? Fosso Fernal. Só que é uma cidade que eu sei que não vai cair tão fácil. Até lá você pode chegar aqui. Pode ser que os Skate alcançam pra atacar aqui, mas... Vamos ver, né? O que o Emperor pediu? Forte Stkagov. Aqui não tem quase nada. Vai pro Império. É isso aí mesmo, ó. Segunda cidade que eu tenho que seguir pra eles e a gente ganha aqui um outro restaurante, velho. Então, realmente é isso aí. Uma atualização que teve essa semana e agora os Raffens podem colocar restaurante e analisar eles na cidade pro Império. É uma forma muito boa de ganhar dinheiro, já que no começo é bem difícil ganhar dinheiro com os Raffens e você precisa, né? Bom, aqui eu nem sei. Acho que eu vou colocar o negócio de reduzir a manutenção. Pode colocar aqui também, que eu ia colocar. É barato. E... Com as províncias. Sigma nos compreende. Tá. Você já me xifrou. O Império. Isso é isso? Caraca, a gente nunca vai chegar nessa cidade, velho. Essa cidade vai ser um mito. Não existe. A gente nunca chega nela, velho. É para o melhor. O que o Emperor pediu? Já perdi quantos turnos? Só para andar daqui até... Da cidade de baixo até essa aqui de cima, velho. O Frodo Bolseiro finalmente chegou no exército Seria uma pena que o Gandalf e o Ifrit são machucados O Gandalf voltou Só que ele tá lá com um penhasco negro Aqui já mexi Torno de repôs o exército Você já bateu em Varg, né? Conforme eu queria Vamos lá Aqui pra Caraca Caraca e Raziak Pegar os dragões agora Pra fechar esse exército aqui Não é mais sério, velho Foi uns 15 turnos Mas ele serve um burgão aí no restaurante Pra fidelizar os imperiais Ah, certeza que deve estar servindo uns hamburgão, velho Com carne de rato ainda Gostosinha A crocância é pedra dimensional, o prato, tá? É canada, é o que tem ali pra fazer, mano Carne de rato em abundância ali da onde a gente tá agora Tá, quem mais dos aliados que eu tenho que arrastar pra cá? Bretônia Bretônia, você tá em guerra com... Quem? Ah, Clomofoso, Varg, você não tá em guerra com o Cabal, né? Isso a gente resolve bem fácil Aliados Vingadores 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 Tá lá Todo mundo tá em guerra com o Cabal agora Império, vai atrás do Cabal Bretônia, vai atrás do Cabal Ah, Marenburg, a gente nem é amiguinho Stirland, vai atrás do Cabal Esses caras aqui Não tô em guerra com todo mundo Oh, que pena Agora você tá Você vai pegar os homensfera Tá, a Volksgrad não vai segurar nem fudendo essa galera que tá vindo aí Só espero que a Tizaria saia correndo daí pra uma cidade indefensível, pelo menos Eu vou até deixar um exército aqui recrutando em Pináculo de Prata ali De... sei lá, o que eu puder recrutar aqui Pra ajudar a matar o máximo possível dos exércitos do caos, velho Porque eu realmente não vou conseguir ir pra lá, velho Não dá pra deixar os skamings aqui com moticidade Enquanto todo mundo foca em matar o caos Pois é, velho Essa vantagem tá na Order Tide Você pode mandar todo mundo pra cima Os anões eu não vou chamar ainda Porque eles estão ocupados lá com os anões do caos, né E eu espero que eles ataquem eles Porque só falta uma cidade Mas se eu pegar aquela cidade ali Que eu tô a 57 turnos andando de uma pra outra Eu vou mandar os dois exércitos que estão lá pra atacar os anões do caos Na cidade que falta Hum... vai atacar? Emboscada? Não Tá, serão aquelas clássicas batalhas com onde tem 47 milhões de ratos aqui Por causa dos skamings cravos, então vamos lá, velho Dois full stack do Clamofoso Ah lá Um reforço vai vir daqui e o nosso vai vir atrás deles Tem dois reforços, na verdade, deles Hum... Eu acho que eu vou virar nesse aqui primeiro Porque tem um reforço que tem morteiro, mas eu não sei qual Então se for esse aqui A gente já fica preparado pra bombardear eles Beleza Vamos lá É Aqui é esquema escravo? É É É Com os colegas do Tornado! Abre! Abre! Prontos para a guerra! A guerra! Se aqui é só esquina escrava, vou parar da série que está desse lado aqui, velho. Aqui é só esquina escrava também, né? Vamos abatê-los aqui primeiro. Para a terra, o hammer! Ataca! Prontos para a terra! Sim, meu senhor! Mostra-nos o poço! Nós somos o heir de Sigmar! Não se liga! Sim, senhor, rapidamente! Sigmar chamou! Sim, senhor? Ele está ligando para a batalha, ele dá uma cura, defesa de ataque corpo a corpo e liderança se as unidades em volta dele começarem a fugir. Aparece o poço! Prontos para marchar! Sim, general! A velocidade! A velocidade! Nós abençoamos! Prontos! Vocês estão prestes a ser sanduichados, meus caras Skavens. Mostra-nos o poço! Ainda não, mas já já! Sim, senhor! Prontos para o Heldon Hammer! Os patroa estão tirando eles já! Os patroa estão tirando eles já! Eu vou mandar esse aqui também para ele ajudar já! O Império endura! Vamos lá! Estão esperando os ordens! Para o Warhammer! Estão indo agora! Estão indo agora! Estão indo agora! Estão indo agora! Ataca! Estão indo! Estão indo! Estão indo agora! Estão indo agora! Substantão deu ao combate! Estão indo agora! Ostrasco Azbr Прiderada! Estão indo agora! Estão indo agora! Estão indo agora! Estamos da Escala P paz, aqui! Rápido! As nossas armas são suas! Vá! Vá! Nós somos o SIGMAR! As tropas prontas prontas prontas! As nossas armas são suas! Vá! Agora! Vá para o outro lado, imediatamente! É eu! Os soldados do Empire! Vá! 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 Carrega! Para o Emperor! Vá! 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 Ativante! Pessoal! Ativante! Sim, senhor! Estou preparado! Quanto ratinha? Oito mil ratos Até o momento Fogaça Tem que ir lá ajudar também Corra fogaça Corra para salvar nossos amiguinhos Mas ta vindo mais rato Caraca Esse mod é maravilhoso É muito bom matar rato E aqui é infinito Porque não para de nascer nunca Com esses reforços desse rito Oito mil e seiscent Vambora Os daqui já estão acabando Não é possível Vamos achar um dimensional aqui Pega Você vai naquele ali Os suínos estão chegando A investida dos suínos é real Confia nos suínos Confia nos suínos que eles estão chegando Os cavaleiros de Rohan montados em porcos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vão os suínos Vão os suínos Salve-nos Fort Erlingas Charge Chaaaaarge! Ué, você desistiu do Charger? Que coisa feia! Fiz um maior discurso de Theoden aqui e o cara fugiu Estou por aí! Entendido! Sim, senhor! Sigma chamou! Nós estamos bem! Sim, senhor! Mais Heldenhamer! Sim, senhor, rapidamente! Sim, senhor! Sigma chamou! Sim, senhor! Estou comendo minha árvore! Estou correndo, estou correndo! Só pegar! Minha árvore, vem para cá! Nossa, está vindo mais que escravo! Ah não, é ratalhada! Nossa, velho! Time! Prezemos de todo mundo aqui, está chegando a nossa infantaria Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Beleza! É, cara, com esse mod aqui dos Prontos! Prontos! Fogaça está chegando com os combis e bebes, hein? Fogaça está chegando com os combis e bebes. Vira churrasquinho! Vira churrasquinho! E corremos! Sigma com o mar! O nome do Dr. Heldon! Rapaz! Me lembre de a gente nunca fazer de novo! Encontrando ordens! Temos preparados para a guerra! O bagulho foi louco. Olha esse chão aqui, velho. Isso é só um lado, né? Tem do outro também. A vaca, tadinha da vaca, mano. Não existe FPS com 10 mil na batalha. Já falei, meu sonho é um dia ter um PC capaz de rolar uma batalha de 10 mil soldados a 60 FPS. Aí eu seria um jogador de Warhammer muito feliz. Não preciso de mais nenhum jogo, velho. É mentira, eu preciso sim, senão meu cara não cresce. Se eu tiver um PC eu pensei que passar essa proeza, velho. Tô super alegre, velho. Só vai ser, ah, tem um cara em marcha, não sei quem que é, então só bora. Beleza, não perdemos nenhuma unidade, o que é ótimo. Eles também não perderam muito, só saíram correndo mesmo. Então vamos executar eles. Exterminador de novo, o alvo subiu de level. E matamos aqui um um full stack deles que tava em marcha, né. Eles prometiam pegar o Forte, não. Não quiseram. Um indo pra praia e eu adendo pro Forte. E o medo de perder alguém agora na realização automática. Mas vamos lá, né. Matar um full stack vai valer a pena. Acho que vai morrer esse suíno aqui, velho. É. Estava certo. Depois dessa minha teoria dos personagens do Naturas no Dota, vou testar. Tem um personagem do Dota que eu amo, o cara que foi spamando Minion Árvore e que usa o mapa pra invocar os bichos. Ele é o Naturi Prophet. Seria o Malfurion do Warcraft. Caos, pra onde vocês vão? Atacar minha cidade finalmente. Um veio. Pou, atacou. Outro veio de reforço em marcha. Pou, reforço. Outro veio também andando ali, sem ser em marcha. Pou, reforço. Ih, cara que flag agora terá um cerco defensivo aí. Vamos tentar machucar o máximo possível. Não tem muitos pedos que a gente vai defender, obviamente, né. Nossa infantaria não é tão boa assim, sem o apoio dos buff lá que a gente tem. Mas, vambora. É, velho, vamo lá. Não será fácil nem um pouco isso aqui, mas ao menos agora a guarnição tem arqueiros, como eu pedi lá, né, velho. E as torres atiram num ângulo muito melhor, então, talvez dê melhor pra defender aqui. Se a gente ativar bastante torre, as chances são boas. As torres atiram num ângulo muito melhor, então, vai ter que ativar essas torres aqui do meio. Vai ficar tipo, não, fica assim mesmo, do jeito que tá aqui. Espalha só assim um pouquinho. Aí aqui, eu vou colocar um warden, um cozinheiro, vou deixar esse cozinheiro aqui. Será que você consegue acertar por cima com esse high ground aqui, os caras? Se vocês conseguirem acertar por cima, feito. Senão, esse bando de catapulta aqui vai ser inútil. Você é gente grande, né? Fica aqui no portão, deixa esse sladino aqui, vai ser mais útil. É isso aí, vamos só tentar machucar o máscara que a gente conseguir e vambora. Primeiro passo é eliminar o canhão, mas a gente não vai ter alcance com esse tiro em arco, né? Mas a gente tem um monte de torre atirando aí agora. Ah, o cara que se tira de canhão é bem toscozinho aqui, velho. Tá preu, Inclusive, acho que eu tenho que deixar um desse chefe aqui, velho. Se é louco, um tiro do canhão já vai a humanidade inteira, velho. Cover, cover, reloading. O pote não consegue nem acertar, velho. O arco dele é muito ruim de acerto. Olha lá, tem uma unidade que tá aqui atrás, ele não acerta. O arco passa dentro da muralha ali, eu tô em high ground ainda. É muito ruim, velho. Vou fazer uma sugestão de guarnição lá pra os caras do mod, velho. Nossa, você tá doido, mano. Apenas sobrevivem o máximo que você puder, gente. Já será uma vitória e tanto. O Império é seu! Nós estamos prontos! Mas é aquele do caos aqui, eu vou mandar de base, pelo menos. Lá vem eles. Vem pra cá vocês. Eu queria que você acertasse aqui em cima, velho. Pode fazer isso pra mim? Tem que esperar isso aglomerar mais aí. Sim, senhor. Para o Império! E uma coisa que eu acho que eu tô percebendo aqui também é que o projétil das torres não tá melhorando, velho. Porque minha guarnição tá no level máximo, o projétil tá como se fosse level 1. Eu tenho que falar isso também, velho. Agora você tem que acertar aqui, velho. Aqui, ó. Tá facinho, velho. É só atirar, parceiro. Por que vocês tão se mexendo, velho? Já tinha o câncer, tava certinho o ângulo. É só atirar, malandro. Aê! Tá, erraram oito tiros do bagulho e acertaram dois. Não, melhora na província inteira, velho. Você constrói na província da cidade principal pra melhorar o projétil e ele melhora na província inteira. F, apenas F. Ele viu que o Pog Chang é BR. Pog Chemp, né? Não Pog Chang. Eu vi do Gaules, o Gaules é novo Pog Chang. Revolta! Ó o tiro de sopa queima-roupa, hein. O rei de Sigmar! Nós servimos o rei de Sigmar! Nós somos o rei de Sigmar! Nós somos o rei de Sigmar! O que você escolhe? É só atirar! Por que você não atira? É só atirar! Por que você não atira? É só fazer isso! Tem que mirar no chão para o cara atirar! É só atirar! Veja, Olrichs! O rei de Sigmar! O rei de Sigmar! Ele chama! Arrependa! O rei de Sigmar! 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 Nossa, nós! Manda um exército ali! Está com o cara saqueando o que ali? Aliança militar, bora Mas só se você vir atacar pra mim aqui O caos Por que eu não posso marcar? Acho que acabou de fazer a aliança Triste O que daria pra marcar no mesmo turno? Cadê a guarda teutogênica, meu Midland? A patrulha corajosa se matou ali A tizarinha no poçante dela De treinozinho da massa Mas o cara fugiu É, eles estão com o piqueiro Porque a máquina não tem costume de substituir as unidades Então pra substituir esse piqueiro ali Só se ele perdeu o exército Aí ele fala Opa, agora eu posso recrutar coisa melhor Então eu vou recrutar essa aqui Quem mandou esses raffling mercenários? Na Tileia aí, velho Não lembro de ter liberado nenhum pessoal Pra ser usado Nossa, cara Cara, que ignorou mesmo as unidades anões Tá vindo direto pra mim Porra Mas não posso deixar um inimigo pra vocês resolverem Anões Só peço pra vocês resolverem um inimigo E você não resolve Tem que fazer tudo Tá com dois full stack no ataque o Alpe Nordland já era Primeira facção aí Da Undertide A Wipar Pra invasão do caos Que antes já morreram algumas, né Obrigado, irmãos Obrigado, irmãos Obrigado, irmãos Nossa, esse Henrique Ele tá ali até agora Dançando balé com os caras, né Lá vem ele Taurox Nervoso Dragãozão bonito Show Beleza, né Fazer só mais um turno aqui hoje E aí a gente já Já parte pra próxima Que o negócio tá muito louco aqui, né Duro de acertar Hum Tá, vamo vindo pra cá A gente vai pra fossa Não, vamo pra fossa agora, velho Se a gente demorar muito Eles vão montar exército ali Vai ficar uma bosta Vai ser difícil atacar a cidade, mas Pelo menos a gente não vai dar de level 5 deles Parece que consegue recrutar alguma coisa Em um turno aqui Só milícia Então vai, milícia Tá, anões Consegue, por favor Anões do caos aí Me enchendo a paciência E vocês aí coçando, velho O Império Nunca Eu vou ter que deixar eles pegarem as cidades aqui Porque pra mim é muito mais fácil Deixar eles pegar E depois que eu pegar todas as cidades aqui de cima Eu só sair voltando e pegando tudo aqui de novo Ficar indo e voltando não vai dar em nada pra gente Obviamente que não teria morrido nem metade do que morreu nessa cidade da batalha aqui, né Mas Não havia necessidade de lutar, velho Passando em marcha, corajoso mesmo Tá, alguém queira mexer Ah, esse carinha aqui É, esse aqui Esse cara não mexer Inclusive eu acho que ele Tá bom pra Zavastra Com certeza tá cheio de rata aqui também Aqui é Femir mesmo Oblagem do Sul Vamos lá, Zavastra Que leve Zavastra Ah, coloca esse aqui Bufar e fantaria Ah, a minha live caiu Ou foi o chat só Agora eu fiquei na dúvida Que apareceu bem-vindo aqui O Poeteiro Obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí, Poeteiro Mande uma poesia para o chat, por favor Ó, grande Poeteiro E quando você mandar a poesia Faça ela pensando em mim Vamos lá Última passagem de turno de hoje aqui O Gandalf não aguenta mais Ele tá chegando ao exército E aí, Goto Beleza? Ela tinha caído só o chat Eu acho, velho Não foi a live, não Bizarro Ah, não Marlos Lâmina escura Com sua lâmina escura Apareceu Caraca, o cara mandou a poesia Vamos lá, hein No alto daquele cume plantei Uma roseira O vento no cume bate A rosa no cume cheira Quando vem a chuva fina Salpicos no cume caem Formigas no cume entram Abelhas do cume saem Quando cai a chuva grossa A água do cume desce O barro do cume escorre O mato no cume cresce Caraca, foi bonito, hein Foi bonito, foi bonito Muito bom Ó Palmas Esse é clássico Ó lá Botaram o tolox pra correr Ah, esse do cume é muito bom Eu sei que é pegadinha É muito bom Tem que ser lido, velho Tem que ser lido Nem Shakespeare é tão poeteiro Quanto eu e você, mano Tenho certeza Abismo da caveira Morto Beleza Poucos inimigos faltando aqui Nos ermas, velho Pelo amor dos deuses Ataca aquela cidade Dos anões do caos Anões Que demora, velho Tem 47 exércitos aí Não faz nada, velho Aê Botou o exército full stack Dos caras pra correr Muito bom, Belegar Ainda bem que vocês não foram confederados Senão os caras iam ficar aí Livre Queria uma habilidade De invocar mineiros Do subterrâneo Para os anões Mas tem Pior que tem Mas esse mod eu não coloquei Não Tava pensando Tava pensando em colocar Na campanha do Hungry Mas tem Finalmente Mais ar dos anões Chegando aqui Aonde você pensa Que está indo Tizarina Você não vai bater Nessa galera Tizarina Sai daí Imediatamente Não Ela não vai não Ela não é louca De se matar, velho Todo esse trabalho Que eu estou tendo ali Para limpar Que slav de novo Para ela ir se matar Ela é uma mulher apoderada De fato Na real Para a tizarina Derrotar o caos É só ela jogar a espada Dela no meio Dos caras Joga ela rodando Porque essa espada Ela congela qualquer um É qualquer homem Não é só qualquer um Que não seja digno É qualquer homem E tem que ser digno É tipo Sei lá O martelo do Thor Algo assim Se não me engano Então ela joga No meio de todo o caos Sai congelando Todo mundo Sem outra magia Quer só o cara tocar Que ele congela É qualquer homem Então Melhor ainda Só jogar Tei Nossa Não perdeu uma unidade Império Vamos fazer aquele Full stack maroto Que você fazia contra mim Por favor Império confederou Com o Midland É amiguinhas A situação está Tens e dramática Mas Opa Os patrolios estão se mexendo Tem que esperar um pouco Ainda estão se mexendo Caramba Tá aí Opa